E tá vencendo o prazo para o desligamento do sinal analógico da TV na capital e na região metropolitana. E aí para ajudar as famílias nessa migração, a Prefeitura de São Paulo está com um plantão para tirar dúvidas sobre essa mudança. Esse e outros 53 CRAS, Centros de Referência de Assistência Social aqui de São Paulo, estão com um plantão de dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico. As pessoas que têm direito a receber o conversor, o kit gratuito, né, para conversão de analógico para digital, são aquelas que são beneficiárias de algum programa social. Aqui dá para descobrir se você tem direito ao kit com o conversor de graça. Se tiver, pode até agendar a retirada desse kit. Atualmente, 820 mil pessoas que vivem na capital e na grande São Paulo ainda não fizeram. Com uma pessoa atendendo presencialmente, vai ajudar a fluir melhor e ter cada vez mais agendamentos para o dia 29 de março, a gente ter aí a população toda com a sua TV prontinha para receber o sinal. A parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Seja Digital, entidade criada por determinação da Anatel, para cuidar da migração do sinal analógico para o digital no Brasil, é para garantir que ninguém fique sem televisão da noite para o dia, a partir de 29 de março. Nós passamos por esse processo em Brasília, 99,4% da população, 30 dias depois do desligamento, estava vendo televisão digital. A gente espera que aqui em São Paulo seja 100%. A distribuição dos kits está sendo feita em várias agências dos Correios. São 49 ao todo, mas tem que agendar antes, viu? Só pega essa fila aqui quem marcou um dia e um horário para retirar. E olha que tem bastante gente, viu? Quem conseguiu pegar o kit já fez treinamento para aprender a instalar a antena e o conversor digital. Para mim, eu acho que vai ficar melhor a digital do que a analógica. 100% de melhoria, com certeza. O agendamento para retirar o kit pode ser feito pela internet ou pelo telefone 147. Na página de São Paulo do G1 você encontra todas as informações. O agendamento para retirar as informações.